Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar já assim, ó, de banhezinho tomado, toalha enrolada na cabeça, toda doida aqui, pra gente fazer um arrume-se comigo pro domingo de Páscoa. Então, pessoal, vamos logo pra esse vídeo. Bom, gente, começando aqui pelo cabelo, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô usando, e é só produtos baratinhos mesmo, vou pegar tudo que eu tenho de mais baratinho aqui, maquiagem, tudo pra gente fazer algo bem legal, e aí, econômico, pros dias de hoje. Eu tô usando esse seda aqui, ele é anti-caspo, hidratação, 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 hidratação diária, e tem um complexo mequitante. Gente, eu tô amando os produtos da seda, antigamente eu não podia nem sonhar em usar seda, que meu cabelo ficava gritando. E eles melhoraram muito, usando o Niel Gold, esse daqui é creme pra pentear, né, de óleo de rícino e depantenol. Eu tava procurando alguma coisa com depantenol, e aí encontrei esse aqui, e aí eu já lavei, né, com esse seda, e aí eu vou passar o creme aqui no cabelo. Então, gente, é... Às vezes a pessoa pode falar, ah, mas se arrumar pra Páscoa, pra ficar em casa... Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nessa quarentena, foi dar valor a cada coisinhas assim simples. Dar valor mesmo a cada dia. Então, se antes eu não me arrumava e eu não... Ah, não esquentava a cabeça com nada, hoje eu dou importância pra cada dia, porque a gente tá vivendo dias muito difíceis. E aí, gente, depois que eu passo o creme, né, passo bem pouquinho, porque não tem necessidade de encharcar. E daí eu venho com esse olhinho aqui, que já é super conhecido pra vocês que me acompanham, né, já tem até resenha dele aqui no canal. E aí, ele, gente, ele faz tratamento na raiz até as pontas. Mas quando eu lavo ele, eu passo só na ponta. No dia a dia mesmo. E quando eu vou fazer um tratamento, aí eu passo nele tudo. Coloquei aqui uma faixinha pra eu segurar. E aí a gente vai logo pra maquiagem pra adiantar. Eu vou escolher uma base aqui junto com vocês. E eu tenho que pesquisar qual que é mais barata, porque sinceramente eu não sei. Eu separei esses três tipos de base. A Dezel, que eu testei pra vocês. Essa aqui eu também testei. Tem aí no canal. Essa aqui é da Eudora Glam. E tem o Pausa Pra Feminicis, né, que é da Bruna Tavares. E aí, gente, eu tenho que ver qual que é mais barata, porque eu não sei. Essa daqui eu compro com descontão, porque eu sou revendedora da marca. Então, se for ver por isso, eu pago mais barato nessa daqui. Mas se for pra vocês, né, eu tenho que ver qual dessas que é mais barata. Talvez essa daqui. E eu não gosto muito dela, porque ela é muito rebocão. E minha pele é seca, mas eu posso usar com diluidor e fazer, tá? Vou ver. Vou pesquisar aqui qual que é mais barata. Dei uma olhadinha aqui. E a Eudora tá aproximadamente R$56,00. A Pausa Pra Feminicis, R$37,00. E essa daqui da Dezel era R$60,00 e pouco. Aqui, ó, bem pouco. Vou colocar um pouquinho de diluidor. Pra quem gosta de uma pele mais glow e mais natural, aí só com diluidor mesmo, pra dar um jeitinho. Na verdade, eu nem uso mais ela. Tô usando essa Lágrimas de Unicórnio. Tá super baratinho também. Dá. Face Beautiful. Olha, acho que eu enfio no meu olho. Tudo que você passar no rosto, você espera secar. Não adianta você botar uma coisa em cima da outra que não vai ficar legal sem secar. Você vai aplicar essa base e acelerar esse vídeo. Bom, gente. Gente, eu quero usar aquelas maquiagens que eu até fiz aqui, maquiagem de R$3,00. Então, só que eu usei com vocês naquele vídeo, é Safira o nome. Essa maquiagem, essa sombra aqui, ó. Quarteto de sombra. E esse aqui eu nunca usei. Eu queria usar, mas eu acho que vai ficar muito cheguei. Pra Páscoa. Mas vamos tentar? Vamos passar pra ver o que que dá? Passar aqui junto com vocês. Eu acho que eu vou aplicar com o dedo. Vamos lá. Eu quero usar coisas baratinhas e diferentes. Esse aqui eu nunca testei com vocês. Vamos dar uma carimbada aqui com o dedo. Uau! Gente! Olha, ela é linda. Tá parecendo azul aí. Mas é prata. Ela é linda, mas eu acho que eu usaria de noite. Eu usaria à noite, né, querida? Ainda caiu aqui tudo. Mas vamos lá, gente. Make de três reais, né? Vocês querem o quê? Três reais, gente. Três reais é três reais. Meu olho é tão bom, pra dizer o contrário, que quando eu abro nem aparece. Então eu posso usar de dia também. Esse não sujou nada aqui, ó. Tomei mais cuidadinho. Caraca! Sinistro. Coloquei essa sombra aqui de três reais. Ficaria lindo usar à noite com delineado top, um cilhão. Ia ficar show, porque ela é bonita. Eu gostei. Vai dar certo. Vai dar certo a nossa maquiagem de três reais. Não, de três reais não, mas baratinho, né? Algumas são três reais, outras não. É Jasmine, que é baratinho. Um pó bronzeador. Vamos lá. Dar uma vida nessa cara. Uma saúde. Gente, o pó eu vou usar da Rinodê, porque eu não tenho outro pó que não seja da Rinodê, tá? Vou arrastar um pouquinho pra bochecha, porque como ele é um pó bronzeador, eu já vou fazer uma marcaçãozinha aqui, como se fosse um contorno. Eu nem gosto muito de contorno. Veja que a gente tá queimadinha da praia. Eu amo, gente, esse vermelhinho do nariz. O segredo é esfumar até... Eu vou usar esse blush da Safira, de três reais. Confesso. Confesso que tô com medo, porque ele é muito pigmentado e é ruim de espalhar. Ui! Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar assim, ó. Olha isso, gente. Eu só encostei, misericórdia. Vou desfazer um pouquinho. E vim bem suave. A gente pega o jeito com os produtos, gente. Claro que na primeira vez que eu usei, eu fiquei igual uma palhaça. Aí a gente vai pegando o jeito de como que ele é. Ah! My God! Fiquei com o nariz de palhaça. Ah! E agora? Pra espalhar isso aqui. Outro pincel. Socorro. E vamos tirar isso, gente. Esse delineador em gel da Avon. Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer o delineado aqui com vocês. Que eu sou péssima em delineado. Vou usar esse pincel da Macrylan. Chanfradinho. Gente, eu sou muito ruim pra fazer delineado. Vocês têm noção. E o meu olho também, ele não combina muito com o delineado. Porque ele é assim, ó. O modelo é perfeito. Pra quem tem poucos cílios igual eu. Eu amo cores assim, gente. Tipo terracota, sabe? Pronta. O que vocês acharam da Make Glow? Falta só esse cabelinho secar. Vou fazer um penteado de poodle. Eu gosto muito desse penteado de poodle. Pronto. Você pode usar ele assim. Bem tumblerzinha. Ou você pode usar assim. Deixa eu trazer um penteado. Como você pode usar ele assim. Olha... Obrigado.